Eu vou contar pra todos a história de um rapaz Que tinha há muito tempo a fama de ser mau Seu nome era temido, sabia tirar bem Seu gênio violento jamais gostou de alguém E ninguém jamais viveu pra dizer Que o contrariou sem depois morrer Nos duelos nem piscava no gatilho Ele era o tal, todos que o desafiavam tinham seu final Mas eis que numa tarde alguém apareceu Com ele quis lutar e o mundo até tremeu Marcaram numa esquina antes do pôr do sol E todos já sabiam que um ia morrer Nesse dia, porém, o homem mal tremeu Logo entrou num bar e no bar bebeu Ninguém tinha visto ainda ele em tal situação Mas somente ele sabia qual era a situação Vinha voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto displicente Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei A velocidade que eu vinha não sei Pisei no freio obedecendo ao coração e parei Parei na contramão O broto displicente nem sequer me olhou Insisti na buzina mas não funcionou Segue o broto seu caminho sem me ligar Pensei por um momento que ela fosse parar Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal O guarda pitou O guarda muito vivo de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi cupido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda o broto não... O guarda é um tempo bom Eu vou Quando me livrei do guarda o broto não... Ai o senhor Eu sei Eu sei Eu sei Obrigado.